Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MM Devaster. Seu arcade é aqui. Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui é o Devaster. E estou apresentando para vocês hoje um novo modelo do Stickbox, que é com a placa que eu chamo de PS4 Full. O que é esse controle? Ele tem todas as funções necessárias do controle do PS4. Ele funciona sem precisar estar no modo Legaze, ou seja, não precisa do DualShock 4 ligado simultaneamente. Estou mostrando algumas caixas aqui. Lógico que você pode escolher o tema desejado aí. Ele funciona então em todos os menus. Ele funciona sem a necessidade do DualShock 4 do Playstation estar ligado. Então você conectou. Vou conectar aqui para vocês verem. Simplesmente conectou o cabo USB e você está jogando qualquer jogo. Eu garanto para vocês aí o seguinte. Ele funciona em todos os jogos já lançados. Olha lá, conectei com a minha conta. Ele funciona em todos os jogos já lançados para o... Já lançado para o Playstation, funciona também nos jogos futuros do estilo arcade. Ou seja, Saiway Dragon Ball, por exemplo, já está funcionando. Vai sair um novo jogo de qualquer produtora que seja aí. O Mortal Kombat 11 ou o Genesis 3. Te garanto que ele vai funcionar. Porque ele usa o mesmo sistema da placa do Playstation 4. Então não tem delay. Não tem diferença nenhuma. Não precisa do DualShock. Falando novamente, tá? Não precisa do DualShock estar ligado. Então está aí. O DualShock aqui é um pequeno, né? Vamos lá, bota para vocês. Outro jogo. Street Fighter, por exemplo. Ah, outra coisa. Funciona em todos os menus. Funciona em todos os menus. Não, não. Como você joga no seu controle do DualShock 4, ele tem todas as funções. Eu tenho na lateral deles o Start, que é o que chama Option. Eu tenho o Tilt, da forma digital. Eu tenho o botão Share. Que você manda os vídeos para o YouTube aí, o que for. Compartilhamento. E tem o botão PS. Na parte de trás tem o conector USB. O conector USB e está ligado. Ele não tem entrada para headset, tá? Ele não funciona com headset. E também não funciona o Wireless. Essa versão aqui é uma versão intermediária. Então ela tem todas as funções do Wireless. Porém, ela vai funcionar com fio. Igual o controle anterior que eu tenho aí de baixo custo. Que é o padrão Leguiz. Que é onde você tem que ligar o DualShock. Então este aqui é o controle PS4 Full. Não que seja essa imagem, tá? Eu estou largando claro aí que é o tipo do controle. Os temas vocês têm à disposição aí. Eu sempre deixo no link, quando eu põe no Mercado Livre. Ou aqui quem entra em contato comigo pelo WhatsApp. A opção de escolher os temas que eu já tenho pré-definido. Ou também me enviar a imagem para dar a fazer. Bom, galera. Fico por aqui. Esse é o controle PS4, PS3, PC, Raspberry, PS4 Full. Que é o modelo da placa dele. Fico por aqui. Até o abraço. Valeu.